Com leucemia e sem cura possível no Brasil, o ex-guarani de 30 anos faz apelo pela vida. A doença surgiu pela primeira vez em dezembro de 2014 e foi diagnosticada como vencida em junho de 2016 após tratamento com quimioterapia. Porém, a leucemia voltou a atacar silas em dezembro do ano passado e a doença retornou mais forte. A única solução é um tratamento que só existe em dois hospitais nos Estados Unidos e custa 300 mil dólares, sendo 925 mil na cotação atual. Silas decidiu pedir ajuda publicamente e deixou um recado. O que você contribuir vai estar me ajudando muito. Tenho certeza que Deus vai lhe dar em dobro.